E fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um episódio do Perebinha Estamos aí na Premier League pra mais uma disputa contra o Norit E os caras tão aqui no estádio deles, atravessando parede, arquibancada e tudo Tá tudo tranquilo, favorável, me lembra o FIFA Mas vamos lá pra cima mano, chega detonando o botão do like Se inscreve se é novo, ativa o sininho, bora rumo a 300 mil inscritos Até o carnaval de 2022 E pra todo mundo que fortalece o trampo, curte o meu trabalho aí Me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia, velho Eu tô sempre postando stories dessa série, de outras e sempre de experimentos também Trocando ideias com vocês lá no Instagram Bora pro jogo, confiram também o Geração Gamer 2 Nosso canal secundário com link na descrição Futebol virtual também rola por lá Já tem o Pereba passando, pediu boa bola Chegou na linha de fundo, vamos pra encarar o Pereba Vai de lá, vem de cá, chegou, olhou, cruzou, goleiro, tira de soco A sobra é do City Meu Deus, olha o que o cara fez Atrapalhou o carequinha ali, atrapalhou essa bola em chegar no Pereba Ferran Torres lançou o Phil Folden Saiu livre de frente pro goleiro Mas chutou torto demais Pegou mal demais na bola Se liga no lance A chance de ouro até agora é na partida Ele furou Ixi cara, é na beirada ali Dominou, já vem o Bernardo Silva De Bruyne passando o Pereba também Bola no mini monstro Linha de fundo, foi pro drible Chegou, ainda na beirada o cruzamento Defesa atira Tô sozinho É no Pereba Vem a pancada Espalma o goleiro do Norwich Mais uma bola ali O Phil Folden chega Mas a defesa rasga pro meio Time apagadaço hoje Mas tem bola Pode ser o último lance Pereba aparece Recebe o passe Devolve Na boa Rola Ah, meu Deus do céu Que isso Fim de papo 0x0 contra o Norwich Último dia da janela de transferências agora A gente não renovou o contrato aí com o City Já tem especulações de novos times Estamos a 6 pontos do Liverpool Tem muito jogo pela frente E dá uma ligada Pereba está de saída Fez comentários aí em resposta aos boatos De sua ida para o Barcelona O time catalão então tá querendo novamente o Perebinha E cara, eu vou ser sincero Não vamos sair do City hoje Hoje a gente vai terminar essa temporada aí de Premier League E depois no próximo ano A gente vê o nosso futuro 8 Hand Stadium Tem bola rolando daqui a pouco Pra City vs Aston Villa O time de Felipe Coutinho Precisa vencer E a gente precisa vencer também Pra manter os 6 pontos na liderança Perebinha encosta Borrou a bola aí do Grealish Pere a balinha de fundo Levantou Era pro Kaique Mandamos a bola muito alta Ele buscou hein Valeu o esforço ali Mas o Aston toma a bola e sai jogando De novo o Pereba Pediu Dominou Olhou Mandou no canto Bola vai pra fora Aí vamos achar espaço Vamos lá Pereba Vamos lá O cara não vem O cara tá com medo Pereba tenta Rola pra Meiuca De Bruini Bate em cima Pereba busca novamente Tem abertura ali na esquerda O Jack Grealish Tava na banheira E acabou a nossa jogada O Aston marca muito bem O Aston Villa tá esperto nesses lances Jack Grealish Com o Pereba Limpou Chegou Linha de fundo Rolou pro meio Era no Kaique E a bola não chegou Faltando cara Um pouco de sorte também A gente joga bem até na hora da finalização Chega lá Não dá bom E o Pereba dispara Vem marcação Já deu um toque ali no Pereba Seguiu o lance Na vantagem Levantamento Kaique disputa Bola sobra É com o City Vai bater pro gol Rola Kaique Manda no canto Bola passa à direita Do goleiro Do Aston Villa 0x0 Termina aí o primeiro tempo Só deu City Quase 72% De posse de bola Tocou aí com o De Bruini Esticou no Pereba Vamos Vamos pra cima Ui Corte seco do Pereba Foi bom Rolou ela Voltou De Bruini Pra bater no canto Espalma o goleiro Temos escanteio De Bruini Que pode estar indo Pra sua última temporada Aqui Já que ele tem 36 anos Outra sobra de bola Pro City Aí A Iperaba Encostou Pediu Vamos lá Vamos lá X passo Trouxe Na canhota Tem gente Gol Opa Pereba Aparece Dominou Rola pro meio O Perebinha Devolveu no inglês Bateu Voltou de novo Mais uma Pereba em cima Da marcação E o goleiro Fica com ela Jack Grealish Dispara Pereba Pede a frente Bolão do inglês Pereba Pode devolver Rolou pro meio Ah mano Erramos o passe Erramos o passe Outra sobra City Aí Passa Jack Rola no meio Boa Bernardo Silva Barreira Escanteio Pro City Pereba Dominando Gabriel Jesus Dando opção Bola com ele Aí o Pereba Passa O Gabriel Já viu Esticou Perebinha É disputa É brasileiro No lance Pereba Cortou Chegou Vai pra cruzar Essa bola saiu Temos bola Temos bola Dominitou aqui Bernardo Silva Botou o Pereba Na ponta É agora Perebinha Limpa Limpa Essa Ui papai Canetaça Pra cima Do Zé Gabriel Ele vem no lance Segue firme Forte Rolou Gabriel Jesus Perdeu Tava impedido Olha a finta Que o Pereba Deu ali Era o último lance Do jogo Só vamos então Duelo agora Contra o Tottenham Que finalmente saiu da lanterna Já é o terceiro O antepenúltimo Colocado ali na parte Debaixo da tabela E a vitória agora Do City Podemos abrir Inacreditáveis Dez pontos A frente Tottenham começou melhor Já procurando aí A primeira finalização A bola voltou Com o som Ele bate longe Tottenham Tá com tudo Mais uma bola Pro som Mais uma tentativa De longe Vamos distribuir Boa Pereba Aí tem bola Na direita Já tocando Apareceu ali O Phil Foden Lançamento Vem bola Domínio do Pereba Vai bater Rolou Faz ele Abraça Ele perdeu Inacreditável Inacreditável Esse lance Fernandes Na cara Do goleiro Na assistência Do Pereba Ele erra A finalização Bate pra fora Toque no Pereba Já tocou ali pro meio Já passou Ficou livre Bateu em cima Ali o De Bruyne Marcado por muitos Lançamento Pro Benardo Silva Pereba aparece Sozinho Pra fuzilar De primeira O goleiro Busca ela No ângulo Fim de jogo 0x0 Jogo difícil demais Jogar aí Contra o Tottenham A gente tá bem cansado Também mano Não tinha o que fazer Outra pedreira Pra nossa frente Manchester City Enfrentando o Arsenal Tem bola rolando Tem Pereba Em campo De Bruyne E companhia É hora da gente Jogar melhor O episódio de hoje O time não tá engrenando Nem o Pereba tá Não tá dando nada certo Praticamente Aí o Grealish Volta a jogada Pereba aparece ali também Vamos fazer o facão Acelera essa bola na frente Vem que vem Pereba Ui papai Deixou na saudade No chororô Rolou pro meio Vai pintar Aranguiz O goleiro defende Temos escanteio Pra cobrar Agora sim Uma jogada individual Do Pereba Funcionando Tem bola curta Pereba pede Bola com ele Devolveu Voltou de novo É pra bater Limpou mais uma Popara Popara Tem bola perigosíssima Pro City Na outra jogada individual Do Pereba Tá começando a fluir Mano O nosso drible Tá dando certo E a bola pro Perebinha Mesmo cobrar Vem no capricho O Pereba Bateu Defendeu O goleiro Teve um desvio Sutil ali na barreira Que amorteceu Que amorteceu Essa bola Pereba bateu bem Só faltou um pouco De curva Porque a bola Desviou realmente Segundo tempo Já tem bola Aí Pereba Procura Já vai acelerando O passe pro time Do City Espera o contato Estica É bola pra chegar Cruzando Batendo a cara dele Voltou pro Pereba Nossa mãe de Deus Segue o lance Tá valendo tudo isso Aí Perebinha Traz ela pra tocar Ele também Desconta E aí A dele e o juiz A falta A dele e o juiz A marca Nossa Segue o lance Vem pedindo bola Aí o Arangues Toca no Pereba Sozinho Fuzila Gol Do Manchester City Perebinha Perebinha Todo mundo Tirando foto Do mini monstro Uma sapatada De fora da área Ele tá ficando Exílio nesse lance Perdoa não Deu vacilo Abriu Ele tá mandando Pra dentro Cabe mais um Pede Domina Vamos sair pro jogo Desce essa aí Pereba Marcação tá ali Ele toca De Bruyne O Grealish tá pedindo O Pereba pediu ainda mais A frente Protege Devolve Toquei errado né mano Toquei errado demais Grealish também Piorou o toque Chegada do Arsenal Pra buscar o empate A bola sobrou Mas nosso goleiro Pelo amor de Deus Que defesa Tá todo mundo embolado Ele limpou Ele guardou É o empate do Arsenal Saca Bukayo Saca Bota lá dentro Não tem chororô O time recuou mano A gente fez um a zero Todo mundo veio ali Pra uma defesa Completamente retranca Aí mano O Arsenal aproveitou No escanteio Empata o jogo Nós podemos ter mais uma descida né Se essa jogada funcionar Pereba pede Ai vai na individual Vai Pereba Vai 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 pra lá Espera o contato Espera o contato Limpou Parou Parou Tem sequência Vantagem De Bruyne Bateu Colocado Spalmo Goleiro Vai Sobrando City Busca De primeira Novamente Mandou por cima Fim de papo Empate No 8-Head Stadium O tropeço Eu diria Já que a gente Estava vencendo Até os 47 Do segundo tempo Mas de certa forma Bota a lenha aí No campeonato Que já tava bem favorável Pro City Mesmo com essa Com esse empate A gente segue 7 pontos a frente E o inacreditável West Ham É o segundo colocado Tá lá embaixo Na tabela Sendo rebaixado Newcastle O Fulham E o Brent Fort Tamo junto mano Dá uma olhada Nessa artilharia Pereba aos poucos Vai voltando a fazer gol Depois de praticamente Perder a carreira Com uma pancada Que quebrou a perna dele Artilharia ali ó O Tottenham tem O Harry Kane Na ponta com 15 Mas Pereba Já marcou 8 Apesar de jogar Muito menos Que todos esses caras aí Da artilharia Tamo junto mano Nos próximos episódios Tem muito mais E tem FA Cup E tem Premier League Porque Ah cara Tem Champions também Saiu o nosso adversário É das oitavas É o Shakhtar Donetsk Na teoria Um adversário Bem fraco Mas a gente não pode Contar com isso Na Champions Não tem time bobo Pfff Pfff